O ano que fez a entregação aqui é bom dia O meu amigo ex falou o André também, André O ano que fez a entrega de festa é muita massa Alô, seu nosso parceiro, a dona da Cautri Obrigado a vocês, eu falei muito o que vai pensar É o Rafael Melo Alotti Obrigado a vocês